Oi, dando sequência às entrevistas com os vereadores eleitos, também com os secretários, nós vamos conversar hoje com a vereadora Marisa Rocha, que foi reeleita vereadora de Três Lagoas. A Marisa, você já esperava esse retorno para o Legislativo de Três Lagoas, essa vitória? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu não esperava, sim, a volta para o Legislativo. Para mim, você sabe que seria muito difícil voltar. Meu pai falou para mim assim, que eu tinha que ser candidata. Até então, a gente não tinha certeza se eu iria ser candidata. Ele falou assim, você tem que ser candidata para que todo mundo saiba que você é ficha limpa. Mesmo se você não ganhar, todo mundo vai saber que você foi candidata e se você foi candidata, você é ficha limpa. Então, assim, a gente foi já para que todo mundo soubesse nessa cidade que eu já tinha uma vitória, já era ficha limpa, entendeu? E aí, quando veio o resultado das urnas, a gente conseguiu. Aí, a gente agradeceu bastante a Deus, porque agora o povo tem que saber que, além de ficha limpa, eu tenho aprovação popular para legislar nessa cidade, para exercer o meu mandato. Você teve quantos votos, Marisa? 709. 709 votos. Bom, você já está o quê? No quinto, sexto mandato, não é? Olha, eu vou tomar posse, tomei posse na Câmara pela sétima vez. É, a primeira vez eu fiquei dois meses só porque eu era suplente, mas falam que é um mandato. Mas é a sétima vez que eu tomo posse naquela casa. É bastante experiência já, né, Marisa? É, já tem muitas batalhas, muitas vitórias, muitas derrotas também, mas já tem uma história feita nessa cidade. Bom, Marisa, e a gente pode dizer que essa eleição, essa vitória, ela teve um gostinho maior para você diante de tudo que você passou no ano passado, enfim, culminou na perda do seu mandato, prisão? Então, essa eleição, para mim, ela era divisor de águas. Eu queria saber até que ponto o povo confiava ou não em mim. Então, quando eu ganhei a eleição, eu soube que o povo me conhece, eles confiam em mim, entendeu? Então, para mim, essa eleição, ela foi assim, de todas as minhas vitórias, essa foi a maior vitória. Porque você sabe que eles usaram, né? O adversário usa de tudo, de artimanha. Ele não fala que você foi absolvida, que você foi presa injustamente. Ele fala, não, vai votar numa ex-presidiária e tal, sabe? Então, é esse jogo sujo da adversidade. Porque é um jogo limpo, a disputa é só lutar, entendeu? Só que eles atingem você naquilo que te dói mais, naquilo que te fere mais, certo? E jogam muito sujo. Mas eu só tenho a agradecer a Deus e ao povo de Três Lagos. A minha família nunca me abandonou, né? E meus amigos também não. Mas, assim, as pessoas que estão mais distantes hoje, elas têm que pensar, né? Elas têm que pensar. Não, falaram isso, mas aconteceu isso. Então, tem um saldo positivo para mim. Então, essa eleição, para mim, foi, assim, o sabor de mel mesmo. Porque essa era o divisor de águas para mim. O que muda a partir de agora? A Marisa passa a ser uma vereadora com uma postura diferente da Câmara, diante de tudo o que aconteceu, inclusive com a perda do mandato, ou não? Hoje é a Marisa mais preparada, entendeu? Hoje eu estou bem mais preparada, eu sei como que foi difícil para mim. Eu senti na pele a perseguição. Então, eu acho assim, não é assim uma postura diferente, não. Hoje é uma Marisa que vai pensar mais. Hoje eu vou fazer diferente porque eu aprendi, entendeu? Até então, eu era uma vereadora. Hoje eu sou uma vereadora com uma experiência, porque é assim, não se joga pedra em árvore que não dá fruto. E o que eu fiz não foi crime. Eu lutei pelo justo e pelo certo, entendeu? Era justo e certo, era pelo correto. Mas isso me fortaleceu, sabe? Hoje eu estou para o que der e vier, eu não tenho medo, não. Você tem alguma mágoa, Marisa, de tudo isso, da perda do seu mandato, mágoa de alguém, você acha que poderia ser diferente? Não, eu acredito assim, que um dia ainda, eles vão ter que explicar, se não para mim, para toda a sociedade, por que um prefeito condenado a quatro anos, continuou no mandato, tem deputado que dormia no semiaberto, outro que ia lá com tornozeleira, ninguém perdeu o mandato. Então, eles vão ter que explicar um dia, se não para mim, para toda a sociedade, porque por 30 dias, 30 dias, eles me tiraram o meu mandato, que eu paguei. Era revertido em 3 mil e eu paguei. Então, aí você vê assim, minha amiga, Geral Moreira, era vereadora lá, ela é ainda. A gente tem uma trajetória mais ou menos igual, ela deve estar no quinto mandato dela. Ela falou para mim, falou assim, Marisa, não deu para entender isso, por que o prefeito aqui, ele foi denunciado e perdeu em segunda instância por tráfico internacional de drogas há quatro anos. Para ele perder o mandato, teria que ser quatro anos e um mês, um dia, quatro anos e um dia. Mas como foi quatro anos, ele não perdeu o mandato. Por que que aí, 30 dias, você perdeu o mandato? Entendeu? Então, essa explicação, eu ainda quero que alguém me dê. Porque falar assim, ah, na lei orgânica... Não, a lei orgânica, ela é inconstitucional. Porque se na lei maior fala que é por improbidade acima de um ano, então teria que ser um ano e um dia. E a gente tem casos desses de vereador em Dourados. E acima de quatro anos, outros crimes. Isso é a lei que fala. Mas, espera aí, a lei não serve para mim, só serviu para os outros? Entendeu? Então, isso aí, essa interrogação, eu trago dentro de mim. Um dia eu quero essa explicação. Certo? E a primeira coisa, assim, que eu vou pedir na Câmara, para que eles corrijam isso, para que não erre com outras pessoas. Entendeu? Porque isso é um absurdo. Todo mundo fala. Ó, eu conheço deputados de São Paulo, conheço vereadores de outra cidade, conheci agora de Catanduva. Todos eles falam assim, isso é absurdo. O que é isso? Isso é absurdo. Você começa a contar. Eles falam assim, nossa, 3 de agosto faz par do Brasil? Porque isso não conta na nossa Constituição. Isso não existe. Entendeu? Então, essa interrogação eu tenho. Mágoa? Não. Mágoa? Não. Tudo serviu para o meu crescimento. Igual eu falei já em outras entrevistas, precisava dessa transparência da Marisa. Então, foi bom. Guardou a Marisa e investigou a Marisa. Virou do avesso. Viu que não tem nada. Entendeu? Estão tentando ainda, mas não tem, não existe. Eu nunca fiz nada. Eu sempre defendi o que eu acho justo e certo. Entendeu? Eu nunca di errado e eu sempre tive essa certeza. Que crime eu nunca cometi. Entendeu? Então, mais mágoa não. Hoje eu estou fortalecida, de pé. Entendeu? Estou de volta no Legislativo. Então, quer dizer, o juiz não posso falar. Eu tenho só que agradecer ele, porque ele teve tempo de ouvir as escutas. Porque se ele não ouvisse aquelas escutas, talvez ele não entendesse o que estava acontecendo. E aí ele teve esse tempo, ele ouviu tudo e ele coloca lá. Que não existe elementos contra mim. Entendeu? Então, estão tentando ainda não mais. Eu acredito numa justiça de Deus. Mas eu acredito também que a justiça dos homens volta a ser justiça. Entendeu? Um dia tem que voltar. A gente sabe a causa que inclusive te levou para a prisão, né? Pela... O que você defendia? A questão da adoção. Agora no Legislativo, como vereadora, Marisa. Você pretende dar continuidade a isso? Continuar defendendo que os filhos fiquem com os pais? Sim, sim. Lógico. Eu acho assim que Deus me deu essa oportunidade para terminar o que eu comecei. Eu vou sentar com a secretária de assistência social, vou tentar implantar a escola de paz em Três Lagosso, que é lei. É lei. A gente tem uma comissão no Legislativo que tem que verificar a aplicação da lei. E eu vou tentar ver alguns casos assim que mexeu. Não. Eu vou simplesmente daqui para frente. Eu quero que as pessoas entendam que é necessário que a gente alicerce as famílias, que a gente invista nas nossas famílias. Hoje, essa dilaceração das famílias, olha o que está acontecendo com o nosso país. Então, a gente tem que investir nas nossas famílias, a gente tem que tentar que as famílias cresçam unidas e saibam ensinar os seus filhos. Porque o amanhã depende deles. Então, hoje, o pai e a mãe não podem desistir do filho. Eu vejo uma mulher que tem na Garcia, que ela coloca assim, eu não vou desistir de você, minha filha, eu não vou. E hoje a mulher é uma morta viva. Se ele tivesse deixado a criança com ela, hoje ela teria força para viver, entendeu? E o que ela fez de mal só porque ela tomava antidepressivo? Quantas mulheres tomam antidepressivo? Então, tem coisas assim que eu não concordo. Não sou justiça, não questiono. Eu tenho as minhas mãos limpas porque eu nunca julguei. Nunca julguei. Eu acho que é Deus e o juiz que julgam. Só que eu acho assim, tem muita injustiça. A gente vê, só que o juiz, ele pega aquele monte de papel, mas ele não vive lá na periferia. E talvez por eu ser de periferia e viver tudo isso que eu vivi e vejo, às vezes é que aconteceu de chegar onde chegou isso aí. Entendeu? Mas agora eu estou tranquila e vou investir. Vou investir nas famílias, nós vamos estar trabalhando, vou ver aí, depois sentar com os padres, pastores. O que tiver que fazer para melhorar e alicerçar nossas famílias, isso você pode contar que eu vou estar fazendo. Além disso, a saúde sempre foi a sua bandeira porque você é da saúde, é enfermeira, inclusive funcionária pública da saúde. Como que você analisa a saúde de Três Lagos? Vai continuar a sua bandeira na Câmara ou mais? Vai, estou na comissão da saúde da Câmara e a minha bandeira é saúde. Tanto que assim, hoje mesmo eu estive falando, a gente ouve muita reclamação. Esses dias eram 11 horas da noite e falassem, cargo horário de um vereador. Não existe cargo horário de vereador. 11 horas da noite estavam me chamando porque o hospital nosso ficou sem energia. Olha que absurdo. Precisa do que? De um gerador. Tem que se ter gerador, tem que investir no gerador. Entendeu? E a pessoa me ligou e falou assim, eu sei que você é combatente na nossa saúde. Então, eu queria que você fosse verificar. Mas quando eu vim, já estavam realmente bem avançados. Mais uma meia hora já a luz voltou. Parece que tinha estourado um transformador. Mas são coisas que as pessoas, eu sou referência, eles vêm em mim. Falaram assim, ó, aconteceu isso e tal. E na minha vila, você sabe que aquele posto de saúde, eu nunca mais fui lá. Eu não fui porque é uma perseguição. Falar, vai lá, intervir. Não, não vou. Mas as pessoas vêm na minha casa falar que está errado. O que está errado lá. Então, eu falei mesmo. Falei, ó, quem quiser, já estou calejada. Vou brigar. Eu exijo que o usuário seja bem atendido. Porque você sabe, uma palavra que você dá de consolo, de conforto, um acolhimento, ele já é 50% do seu tratamento. Entendeu? E hoje, nós não estamos tendo, não estou vendo esse acolhimento. As pessoas estão reclamando demais. Entendeu? Então, eu vou mesmo. Isso aí, o pessoal de Três Lagos pode estar ciente. Que eu vou brigar para melhorar. E a Marisa, vai ser aliada, adversária do prefeito? Prefeito, situação, oposição? Não, eu sou aliada, sou situação, mas eu sou povo, tá? E, lógico, eu vou defender minhas bandeiras. Eu tenho bandeiras para erguer na Câmara. Que mesmo que, eu acho assim, eu não vou contra o prefeito. Mas a gente vai ter que se entender também, né? Porque tem bandeira, igual eu levantei uma questão dos auxiliares, dos técnicos de enfermagem, há uns 5, 6 anos atrás. Até hoje não está solucionado. Eu quero solucionar. Eu estive na Sejuvel, eu trouxe também bandeira da Sejuvel, que eu vou também para o debate com eles, porque a gente vai ter que chegar. Eu acho que a gente não pode fechar os olhos para o que acontece. A gente tem que falar. E eu vou falar. O número de representatividade feminina na Câmara, te agrada ou é pouco ainda, Marisa? Nossa, eu queria mais, tá? Eu queria mais, eu acredito demais nas mulheres. Eu espero que a gente se una. Porque você sabe também que tem mulher que é uma vaidade, sabe? Então, a gente tem que pensar que a nossa bandeira é Três Lagoas e que as vaidades têm que ficar para trás, sabe? Então, eu já estive numa Câmara mais feminina de Três Lagoas e aí nós tínhamos tudo para prosseguir, fazer a diferença, né? Mas deixamos a vaidade falar mais alto. Então, começava uma brigar com a outra. Então, isso não vai levar a lugar nenhum. Agora, se a gente se unir em prol de uma Três Lagoas, porque mulher, ela tem, você vê assim, um homem entra na Câmara e ele quer comprar um carro. A mulher, não. A mulher quer melhorar o estudo do filho, botar numa escola melhor, comprar um, certo? Então, ela sempre vai ser mais voltada, ela vai pensar mais com o coração do que com a cabeça. Não, eu quero um carro. Não, para. Essa emoção, assim, do coração de hora, assim, aí, ah, vou comprar um carrão. Agora eu tenho um salarão, vou comprar um carro. Não, a gente tem... Agora, se ela se unir, Três Lagoas vai ver a diferença de uma mulher no Legislativo. Por falar em mulher, Simone Tebbit, que é de Três Lagoas, está tentando também chegar à presidência do Senado pela primeira vez. Isso é interessante, né, Maria? Então, você sabe, quando eu entro, assim, às vezes no Face, eu vejo pessoas falando, eu fico assim, mas, meu Deus, será que as pessoas de fora enxergam mais que a gente? Porque, olha, todo encontro de vereador, todo lugar que eu vou, as pessoas falam assim, vocês têm uma coisa lá que eu queria ter, que era aquela senadora Simone, sabe? Então, é orgulho para a nossa terra. Ela foi uma excelente prefeita. Ó, eu... Você sabe que eu sou funcionária. O primeiro mandado da Simone, eu perdi, certo? Eu fiquei lá no meu posto. Mas tudo era do melhor, tudo era bem, sabe? A gente não pode reclamar da Simone na época que ela esteve aqui, entendeu? E fez tudo, a cidade está lá, está trazendo emendas, está tentando, e ainda tem gente. E eu vou te falar, eu torço, estou... Eu tenho as minhas orações pedindo, porque para Três Lagos vai ser um orgulho. Uma filha da terra, presidente de um Senado, trilhando o caminho do pai, entendeu? Tem gente que... Ai, não, eu botei lá, mas eu quero dizer que, no que depender de mim, da minha torcida, das minhas orações, ela é a presidente do Senado. Fazer santo de casa não faz milagre, né, Marisa? Marisa, a gente quer agradecer pela entrevista. Boa sorte para você, parabéns pela vitória, né? Afinal de contas, a população te elegeu, você é representante do povo, e a gente fica torcendo para que você possa fazer um bom trabalho no legislativo. Obrigada, obrigada a todos, um abraço. Vamos pedir a Deus para que a gente faça um bom trabalho, um excelente mandato, que é para o bem da nossa cidade.